Belu? Eu não acredito. Oi, tio. Comecei a me arrumar assim que desliguei o telefone. Você veio de carro? Deixei o carro em bursa. Belu? Quando você veio? Eu senti a sua falta. E a Elif não veio? Desistiu tão rápido da sua noiva? Ela viria, mas tem um desfile de moda nesse final de semana. Está ensaiando o dia todo. Bem-vindo. Eu juro que senti a sua falta também. Obrigado, mademoiselle. E onde está o Bulan? Nós estamos chamando ele de Homem da Neve. Ele sai bem cedinho e só volta pra cá quando está com fome. Ah, meu Deus do céu. Tudo bem, vá para o seu quarto e depois venha ficar conosco. Vamos, mademoiselle. O que está acontecendo? Temos que fazer uma coisa, nos vemos depois. Dormiu bem? Sim, maravilhosamente. Ah, deixe sua bagagem e depois venha aqui. Está bem. Agora que ele está aqui, as coisas vão ficar mais animadas. Vamos beber um café em frente à lareira? Uh, eu comi demais. Eu vou para o salão de jogos. E eu também vou. Ah, eu vim passar as férias com você. Mas tudo bem. Tudo bem, eu vou ficar aqui um pouco e depois te encontro. Então, está bem. Ah, vai, eu não vou fugir. Espera, espera. Posso, papai? Está bem, mas deixe seu celular ligado. Claro, claro. Se for para outro lugar, me avise, Nilay. Está bem, papai, não se preocupe. Para onde ela vai? Vai encontrar jovens da idade dela. Boa noite e um beijo para todos. Eu vou tomar um ar fresco. A senhorita é mesmo maravilhosa. Melhor do que me preocupar. Boa noite. Obrigado. É, Bellum, marcaram a data do noivado? E vocês decidiram alguma coisa? Ainda não decidimos. Vou falar com a família dela e depois decidiremos. Como a família do noivo, nós temos que ir. Isso é o certo. É, Bellum, marcaram a data do noivo, nós temos que ir para o 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 noivo, Tchau.